Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou falar para vocês sobre o novo fone Bluetooth lançamento, o modelo Halo X1 2023. Novo fone Bluetooth da marca, tem Bluetooth 5.3, conta com case metálica e também tem modo game. Ele está com preço promocional de lançamento no momento que estou gravando este vídeo. Eu também vou tentar gravar o review completo deste fone. Continue participando aqui em nossos vídeos. E é isso que eu queria falar para vocês. Comenta aí o que você achou deste fone Bluetooth, novo fone da marca. Se você quiser comprar este modelo, vou deixar o link na descrição do vídeo. Não esqueça do seu like, inscreva-se. Muito obrigado e até o próximo vídeo.